Neste momento, nós estamos no cemitério do Barro, na zona oeste do Recife. E a gente chegou aqui agora há pouco. No final da manhã, o corpo do taxista Nilson Ferreira de Oliveira Filho foi liberado do IML. E agora a família está na expectativa para que a qualquer momento aconteça esse sepultamento. A gente vai conversar agora com a Aldenisa Oliveira, a irmã da vítima. Ela vai falar justamente sobre isso. Obrigada. Realmente está irreconhecível. Eu não tenho condições de jeito nenhum de fazer o velório. Vai ser enterrado imediatamente. E é uma tristeza muito grande para vocês estarem passando por isso. Muito, muito. Eu só quero justiça para o meu irmão. Ele não merece isso não. Minha gente, ele é muito adorado, ele é muito querido, é uma pessoa boa. Nunca fez mal para ninguém, ele ajuda todo mundo. Isso é revoltante isso. A possibilidade de latrocínio, do roubo seguido de morte é até então a mais provável, pelo que vocês estão vendo. Eu estou achando que foi... tem alguma coisa a ver com... não é latrocínio não. É uma armação de mulher que puxou ele para assaltar. Tenho certeza disso. Eu estou achando que é isso. Eu quero justiça. Inclusive um colega de profissão teria sido a última pessoa a vê-lo com uma passageira. Vocês acreditam que seria essa mulher que estaria no veículo dele? Eu acredito que seja ela mesmo. Seja ela, essa mulher, que eu achava que era passageira, né? Mas agora pelas informações que estão ligando, dizendo, foi uma mulher que atraiu ele e assaltou ele. Mas tudo com intuito financeiro, né? E se aproveitar das coisas dele, né? Exatamente. Tudo para se aproveitar da situação. Em algum momento ele falou dela para vocês, que estava gostando de alguém? Não, ele falou que tinha conhecido uma pessoa, só que ele não falou. Ele falou que era de Camaragibe. E essa daí é do Ibura. Aí eu não sei se é a mesma pessoa ou se é outra, né? Porque às vezes fala com muitas, eu não sei se é a mesma. Inclusive... É a pista do carro, né, gente? O carro por enquanto... O carro até agora, nada. Além do carro, outros pertences também não foram localizados? Nada. Nenhum pertence foi localizado. Só o corpo. Tiago, quem era teu pai? O que é que você pode falar dele para a gente que não conheceu? Ele não consegue mais, não. A senhora pode ajudar, dona Nenhum? Ele não consegue mais falar, não. Ele está muito... A família toda está na expectativa. Quem era seu bigode? Como é que ele era? Pois é, ele era muito alegre, muito alegre. Todo mundo gosta dele. Ele não aguentava. Uma pessoa assim, ó, passando fome, um cachorro. Ele andava com ração dentro do carro para dar cachorro para bicho. Ele era muito humano, ele. Eu não aceito, não. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Um pai de família. Aí um cara chega por causa de dinheiro e tira a vida do meu irmão. Eu quero justiça, eu quero justiça. Eu quero esses caras na cadeia. E o mais rápido possível. Eu exijo isso. Meu irmão é trabalhador, pagador de imposto. Recolher os impostos dele, de INSS, tudo. Eu quero esses caras na cadeia. Quero justiça. Muitas situações já aconteceram com outros taxistas, com motoristas por aplicativo. Ele falava em algum momento ter medo dessa profissão, porque ele não sabia quem entrava no carro dele. Pois é, ele disse que tinha medo, né? E ele, às vezes, pessoas andavam com ele, ele contava histórias assim, que o cara foi tirar onda com ele. Eu tinha, porque eu sem dinheiro. Aí ele ficava todo brabo, ele dizia, rapaz, para com isso. Tu não reage a assalto, não. Se quiser, ele dá tudo. Oxe, leva nada. Eu estou ali trabalhando e um safado desse vem pegar minhas coisas, leva nada. Eu estou achando que ele reagiu, né? Ele não aceita, não. Ele não aceita de jeito nenhum. Isso aí eu conheço ele. Tinha uma expectativa muito grande de vocês para que ele fosse encontrado vivo. Houve vários depoimentos da família pedindo ajuda à população, que se tivesse alguma informação para a família, que repassasse uma informação. E é muito triste você receber a informação, mas não a que estava esperando. É verdade, é muito triste. Eu tinha certeza que ele não estava morto, não. Eu tinha certeza que ele estava internado em algum canto, ou então doente, ou ele caiu em algum lugar que ninguém sabia o número dele, porque ele é cardíaco e já aconteceu isso. Só que ele não passou 24 horas para avisar. Mas eu tinha essa... Eu digo, acho que ele está doente em algum canto ainda, que não está podendo falar. Mas eu não acreditava nunca, nunca, nunca que seria morto, assim, assassinato. Nunca, jamais eu esperaria isso. Isso me chocou muito, muito mesmo. E às vezes vê tantas histórias, né, em rede social, na mídia, e não espera que a própria família um dia vai acontecer algo. É verdade, mas quando me falaram isso, que tinha visto ele com essa mulher, eu fiquei pensando já o negócio que ele tinha falado, que conheceu uma pessoa na rede social. Aí eu fiquei com medo disso aí, que foi quando eu comecei a me preocupar, né? Inclusive, o corpo dele foi encontrado no Ibura, que seria basicamente na mesma localidade dessa possível mulher. É, exatamente, no Ibura. Inclusive, ele está amarrado com um lençol, né, isso indica que não estava na rua, foi em alguma casa. Atraíam ele para alguma casa e lá fizeram isso aí. No caso, em um local diferente de onde ele foi encontrado? O detalhe é o lençol, o letal é o lençol, o detalhe é o lençol. E aí eu acho que fica para a família o pedido para que a investigação aconteça, né, de forma para chegar nessas... Isso, queremos que a investigação aconteça, a gente está com muita informação, entendeu? E a gente vai ajudar a polícia, eu quero essa justiça, esses caras na cadeia. Tiago, a gente sabe que não vai trazer o teu pai de volta, mas a sensação de que a justiça está sendo feita acalma um pouco. Quando acontecer, quando acontecer e se acontecer. Você acredita que a justiça vai ser feita? Pela paz da polícia, sim.